É a Rede Vida na cobertura da 60ª Assembleia Geral da CNBB. Vou conversar agora com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dom Dimas, essa é uma Assembleia eletiva. O que muda das outras? Interessante que eu sempre gosto de dizer que o processo eletivo da CNBB é o mais democrático que existe. Não existem chapas, de modo que as chapas se debatem, dizendo se nós formos eleitos faremos isso. Não. Primeiro se aprovam as diretrizes, ou seja, o plano de governo. E depois se escolhe as pessoas que vão executar aquele plano de governo. Este ano, especialmente, nós não vamos mexer nas diretrizes, vamos prorrogar as anteriores por conta do sínodo. Nós queremos que as novas diretrizes, que deverão ser provavelmente discutidas no próximo ano, incluam as conclusões do sínodo sobre a senodalidade que o Papa deverá realizar agora no segundo semestre. Mesmo assim, então, a nova presidência terá que levar avante as atuais diretrizes. E eu dizer, é um processo muito democrático, porque primeiro você elege o presidente e todos os bispos, menos os auxiliares, são candidatos a presidente. Elegeu, todos são candidatos a vice, a segundo vice. O secretário costuma ser um auxiliar, porque ele tem que ser dedicação exclusiva. Depois se elege os presidentes de cada uma das 12 comissões. E dos delegados do CELAM. Dom Dimas, a eleição vai ser depois do retiro, do fim de semana. Por quê? Sempre assim, sempre assim. A nossa responsabilidade é muito grande, então existem assuntos vários para se tratar. Então, ontem foi dedicado às análises de conjuntura, sociopolítica econômica e eclesial. E hoje já tivemos comissão para liturgia, comissão para doutrina. Mas são temas normais de toda a Assembleia. Mas as eleições são muito sérias, porque afinal de contas é o futuro da conferência durante quatro anos. Então a gente para um fim de semana, para orar, ouvir, meditar, se rever e depois escolher. Muito obrigada. Eu conversei com Dom Dimas Lara Barbosa, que é o arcebispo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Luciana Martins, para a Rede Vida de Televisão.